E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz. E no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Enem 2014 que fala pra gente o seguinte. Um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho, considerando o módulo da velocidade constante. Ok? Desprezando a existência de forças dissipativas, o vetor da aceleração tangencial do coelhinho no terceiro quadrinho é... Gente, a gente precisa entender que o vetor aceleração é composto por duas componentes. Ele tem uma aceleração tangencial e uma aceleração centrípeta. O que ele está te perguntando aqui é sobre a aceleração tangencial. Então, a gente não vai precisar saber muito sobre a aceleração centrípeta, que, no caso, seria responsável pela mudança da direção e do sentido do vetor velocidade. Então, a gente diria, se ele perguntasse pra gente sobre a aceleração centrípeta, que ela vai existir pra esse coelhinho poder fazer uma volta completa aqui na tirinha. Agora, a aceleração tangencial é responsável pela mudança do módulo da velocidade. Ele diz pra gente que a velocidade tem um módulo constante. Se o módulo é constante, essa aceleração tangencial não existe. Ela necessariamente vai ser zero. Então, a única opção que fala que a aceleração tangencial é zero vai ser a letra A. E assim, a gente vai ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!